A Justiça Criminal de São Paulo começa agora à tarde a julgar a advogada Carla Cepolina acusada de matar com um tiro na barriga em 2006 o coronel que comandou a invasão do Carandiru em 1992 e que terminou com a morte de 111 presos. O julgamento vai ser no Fórum Criminal da Barra Funda na Zona Oeste de São Paulo. A advogada Carla Cepolina é acusada de matar o coronel da Polícia Militar, o Biratang Marans, no apartamento dele, no bairro dos Jardins, em São Paulo, em 9 de setembro de 2006. Carla será levada a júri popular e a previsão é que seja um julgamento longo, previsto para acabar na quinta ou sexta-feira. Carla Cepolina é acusada de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, que seria o ciúme, sem dar chance de defesa à vítima. A acusada sempre negou o crime, mas para o Ministério Público, ela foi a única pessoa que entrou e saiu do prédio na noite do crime.